Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios é crime, com pena de um a três anos de detenção. Aí rapaziada, a sensação agora é o balanço em fogo, eu falo pro meu povo, eu falo pro meu povo, agora é só balões em fogo. Pô, só tirar foto que eu fico com vocês parceiro. É, fugiram. Ainda bem que tem uma cerca. Valeu. Na direção aqui, ó, fica Teresópolis. Tá vendo? Itabaraí, fica mais ou menos aqui assim, ó, Petrópolis. Lá em cima, aquele dedinho lá em cima, ó, Petrópolis, tá vendo? Aqui fica a parte do Rio de Janeiro, entendeu? Daqui, você vê a direção mais ou menos do Cristo. E daqui pra cá, é tudo água aí pra trás. Eu acho, né? Acho que já é água, assim. Tá vendo, galera aí? Show de boa, galera. Bola sem fogo, Rio de Janeiro, SAB. Vou comentar daí, ó. Aí, galera. Primeira mão. Bom, eu tô sabendo agora pelo Marcos Real, presidente da SAB. Acabou de me ligar agora. Falei com ele dez minutos no telefone. Falou que teve na Rapilândia. Falou, um dos responsáveis da Rapilândia. vai falar com o advogado, advogado dele, advogado, para estudo, olha só, estudo a terceira revoada da SAB, Rebilândia, lá em Taboraí. É isso tudo, galera. Então, tá ajudando pra ver se consegue ou não. Então, em primeira mão, a SAB não tá parada, a SAB tá correndo atrás, tá? E venho agradecer a todos aqui de São Gonçalo, que ajudou a gente aqui, da presença de São Gonçalo, que trataram a gente muito bem, com carinho. Infelizmente, as autoridades não estavam aqui no município do Rio de Janeiro, estavam em outros lugares aqui, entendeu? Agradeço a todos que ajudaram aqui, como o Uds HD, o Uds também ajudou que trabalha lá, né? O pessoal agora teve o Moca, tanta gente que teve aqui, nem sei o Augusto, o Paulinho, entendeu, cara? Muita gente, cara. Agora, agora, não sei quem foi lá com o Marcos, pra ajudar ele lá, agora na Rebilândia, não sei, vou tentar saber, que eu não quis falar, que eu disse que é surpresa, entendeu? Mas tô falando como fofoqueiro na notícia boa, entendeu? Então, agradeço a todas as autoridades, como a delegacia, com o Bombeiro, o pessoal da Prefeitura de São Gonçalo, que foi sensacional. E eu acredito que esteja apoiando o evento, todos eles, entendeu? E agradeço a todos vocês aí, tá? A todos que participarem do Balão Sem Fogo. Só faz uma coisa, pessoal, a gente tá fazendo uma coisa pra regulamentar. Não venha pra cá, só tá uma coisa que não é regulamentado. Só tá um balão com fogo, por exemplo, não venha atrapalhar. E eu falei pro Marcos, eu, com o Batei em Brasília, pra colocar o símbolo do Balão Sem Fogo, que é o nacional, Balão Sem Fogo, esse é legal, nos bojos, entendeu, cara? E aqueles que pegarem um Balão Sem Fogo, pessoal, não solte com fogo. Não estraga o nosso começo da regulamentação nossa, tá, cara? Conte com a gente, conte com a Chave, conte com o Alberto da 17, conte com o Udisc da HD, o Zé Mauro, o São Gonçalo, Niterói. Conta com a gente, galera, pelo Balão e pela Pipa. Olha lá, deixa eu ir pra aqui. Eles me pediram aqui um Guaraná. Paga o Guaraná, meu filho. Vamos lá ver? É o astro, galera. Olha como eu tô todo mordido. E minha roupa só, olha lá, rasgada, rasguei minha roupa já, tô todo ferrado. Vamos embora, pessoal. Vamos lá, naquela galera lá. Ih, rapaz, pessoal, tem peãozão aqui aí. Galera, de novo, parei de novo, acabou de ligar uma pessoa, agora, lá da prefeitura, eu acho que é da prefeitura, lá de São Gonçalo, sabendo que a gente tá aqui e dando apoio. Eu falei, o primeiro que quer ajudar a gente, o evento vai ser realizado. Com certeza o Marco, se você já sabe, não vai de negar aí. Então, acabei de ver se alguém lá da assessoria, não sei se foi da prefeita que me ligou, ligando que, ver os documentos que tá faltando e o meu lugar que a gente vai tomar vias de providências. No balão sem fogo. Viu com uma alegria? Viu? É o mundo, é o aço. Aí, meu Guaraná, vamos lá? Aí, meu Guaraná, vamos lá, vamos. Eu vou beber cerveja, Guaraná é ferruja. Bora, vamos, bora. Traz a pipa, traz a pipa. Não, presta atenção, vocês gostam de balão? Se não gostar de balão, tem Guaraná não. Tem, tem, gosta de pipa. Se não gostar, também não tem Guaraná não. E tem que ser vascaíno. Ih, cara, já quebrei. Aí, já quebrei tudo já. Falei Vasco, ninguém é Vasco. Qual o time de vocês aí? Vou botar foguinho. Opa, você aí. Que é eu? É. Flamenguista. Que flamenguista, tá doido? E você? Vasco. Ei, garota aí. Dois, dois, sou vasco? Eu sou o time de todos. Não vou segurar a brincadeira, mas... Sou baloeira desde 1980. Entendeu? Depois de 98, só sem fogo. Porque até 98, só uns malzinhos, mas agora virou lei, não pode soltar mais. Qual o teu nome? Anderson. Anderson, e o teu? Que isso? Quem é esse o seu? São Vitor. Sabe qual é o meu nome? Não. Eu vou chutar. Qual é? Marcos. Alberto da 17. Alberto da 17. Isso aí, garoto, isso aí. Não peça besteira. Alberto, dá, dá, dá pra quê? Alberto da 17. Aí, aí. Olha lá, galera, olha lá. Já tem dois seguranças aqui, ó. Fiz que tá comigo lá quando eu fui mudido lá de mosquito, música, sei lá, é... Marimbondo, sei lá, cara, corri pra caramba. Mosquitos do mato. Pô, mas aquilo pica, meu. Agora, o pessoal tá lá no outro morro e escutou lá de cima, ó, parceiro. Tu vê aqui o silêncio, aqui, ó. Quem é esse cara de blusa preta aí, ó? Isso aqui, isso tudo aqui vai ser usado pelo festival, né? É, o Marcos, ele, um dos motivos que ele falou comigo agora, queria que só o campo do cordeiro, por causa da irresponsabilidade. Certo. Mas são mais de cento de baladas de balões inscritos. São. Então, com certeza, isso aqui vai ficar pequeno pros balões, entendeu? Então a preocupação do Marcos foi essa, entendeu? Tá, mas agora, usando também as laterais, né? É, o problema são os carros, onde os carros vão estacionar, entendeu? É, o Augusto tava vendo isso aí, né? É, são mais de 20 mil pessoas que vão chegar, de 20 a 30 mil. Fora do, vem de Bolívia, vem de México, pessoal do México, entendeu, cara? O pessoal já até pagaram passagem já pra vir já. Tá, galera aí, vamos ficar todo mundo junto aí, peraí. Vai tirar uma foto aí, peraí. Entre, irmão. Tô com os amigos aqui, teu nome é? Denilson. Denilson, a gente conversando aqui, ó. Esse campo todinho aqui atrás, é de um proprietário só. E o cara de fazer festival de pipa aqui, à vontade, meu irmão. Se a gente for pedir autorização pra fazer, eu acho que ele não vai negar, não. Tem que, cara, comunicar ele, né? Mas, com certeza, ele não vai negar. Será que tu é dele aqui atrás, tá? Então, mais uma pra gente aí, parceiro. Tá dando tudo certo. Certo, Nilson, tá bem? Tudo certo. Tu gosta de balão, pelo menos? A arte do balão? Beleza, filho. Ah, então aí, parceiro, ó. Os medirinhos também gostam, tá aí? O negócio agora é balão sem fogo, tá? Balão com fogo, se regulamentar, aqueles piquinhos japonês, só pra gente brincar em festa junina, tá bom? Falou? E pipa sem linha chilina, tá? Só brincar, entendeu? Só pra ir pra cá, entendeu? Essa aí, parceiro, tamo junto aí, tá? Um abraço. Falei, Vasco, ainda. Tá? Vamos lá. Olha aí, galera. Não sei se vocês gostaram da reportagem aí. Mas que eu tô cansado. Olha lá, olha lá. Olha lá, galera, olha lá. Outro balão sem fogo lá, galera. Olha lá, saindo lá atrás, ó. Olha aí, ó. Me falaram que é do pessoal de quê? Da HD? A HD é só sem fogo mesmo. Olha, pessoal da HD, olha lá atrás aí, ó. Então é do Zé Mauro, pessoal do Zé Mauro lá. Tudo sem fogo, olha lá. É, galera aí. Lá atrás, ó. Como sempre, dando calça errada no Alberto. É, parceiro, é o aço, hein? O que é o balão sem fogo pra você? Peraí, você fazer uma pegou. Você não sabe que é balão sem fogo? Não. Eu vou te fazer. Você já viu um balão com fogo uma vez? Já. Já viu, já? Já soltei já um. Já soltou um já. Agora é proibido, sabe? Agora é proibido, sabe, né? Balão sem fogo é a mesma coisa. Só que o balão sem fogo, você tem que ser papel de seda. Um desmotivo, papel de seda. Pode ser cor vermelha, a cor preta. A cor preta é que mantém mais o raios solares. Você sabe o que mantém o balão no alto pra você no balão com fogo? O que é? O ar. Não, o que mantém o balão pra subir o balão com fogo. Pra balão subir, você tem que fazer uma cor. Não tem que você ter que fazer nele. Tem que acender o que aí, ele? A bucha com o negócio da vela dele. Acender a bucha, né? Pra soltar ele não tem que ter vento. Não pode ter vento. Isso aí, não pode ter vento. Então, o balão sem fogo, a bucha do balão sem fogo, sabe qual é? É o sol. O sol bate no balão. Claro, tem que ser um balão mínimo de 6 metros até... Claro, não vou botar balão ganhando, balão ganhando. É ser mínimo de 6 metros. O sol bate... Faz como que você é um balão. O sol bate aqui, vai aquecendo o ar dentro do balão, Entendeu? E o balão vai ficar leve. E o balão vai subir. Só quanto mais... A grama tropel, quanto mais fina for, melhor. Balão branco, o que acontece? O sol bate e reflete. E o balão preto, o ar pega e retém o calor dentro de você. Entendeu? Entendeu, pessoal? Então é isso aí. E pouco peso. O balão não precisa levar peso. Entendeu? Um balão com fogo de 10 metros, tem uma boca de 1 metro, de 1 metro, que é 10% do tamanho do balão. Sem fogo, pode ser um pouquinho menor a boca. Entendeu? E pouco peso. Balão de 10 metros, leva aqui com fogo, leva 30 quilos, exemplo. Um sem fogo, 2 quilos. Tá bom? E aí, de frente do balão sem fogo. Vamos lá, vamos lá, tem um refrigerante. Aí, você quer um refrigerante só? É, refrigerante só, tá bom. Ah, você quer mais? É o aço, galera. Obrigado, as crianças. Aí, parceiro, boa noite. Tamo junto. É o caminho mais rapaz, galera, na rebota sem fogo aqui, ó. Olha lá. Aí, galera. É o aço, galera. Tamo junto aí. Se não vier de carro, Vem a cavalo. Tamo junto. Opa! 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 Valeu! Tamo junto. Hein? Ah, tô tudo com medo lá, ó. Ah, tô tudo dormindo lá dentro. É, galera. Aqui, meu irmão, só tem barulho sem fogo, parceiro. E solto... Essa aqui é a raia, né? A famosa raia, né? Vocês têm outro nome? Qual o nome vocês dão essa pipa aqui? Só raia, só. Não, não é raia, não. Outro nome. Eu sei. Qual é a raia? Qual é o nome que vai? Rainha. Não é rainha, não. É outro nome. Não. Tem outro nome. Entendeu? Vamos ver aqui. Amigo do céu, galera. Aí, ó. É, parceiro. Tem outro aqui também, ó. Zé Luiz. Carimbo vermelho. A pipa vermelha é dose, meu. Peraí. Peraí. Aí, ó. Olha o que eu tava com medo lá atrás. Olha o medo que eu tava lá. Olha o chifre do homem aqui, ó. Aí. Aí, parceiro. Aí. Vou lá ver vocês aí. Deixa eu ver uma foto de vocês aí. Peraí, galera. Peraí. Visual. Qual o nome dessa pipa? É raia. É folhão, galera. É folhão, parceiro. Aí, ó. Aí. Aí. Lá no rio, que eu acho que eu levei porrada por causa do folhão. Três anos de folhão. Por aqui. Fala, parceirinho. Tamo junto aí. Vamos junto. Pega aí. Duzenta de raia, cinquenta. Portadeira, peão-raia. Cinquenta peão-raia. Tchau, galera. Um abraço. Fizendo vocês, parceiro. Tamo junto aí. É o Aço. Alberto 17. Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço pra vocês aí. Tchau, tchau, tchau.